Estamos aqui com o meu amigo Gilmar Paluido e ele vai falar sobre que ele não vai dar liberação para as pessoas usarem o fraco, né? É isso? Pode falar então. Você é contra ou a favor? Eu não sou nem contra nem a favor. Eu sou órgão do governo que concede licenças ambientais. Uma empresa que não cumpriu os requisitos legais não vai obter a licença para a exploração. E quem está encaminhando o processo de exploração do fraco é o governo federal. É o governo federal que fez os legais e estabeleceu as normas de regulamentação e licenciamento ambiental. Então, quem é a favor é o governo federal. Então você, como... O governo do estado não tem interesse no momento na exploração do fraco. Quem vai fazer a exploração é a petrogracia. Então só vai ser liberado se a pessoa comprovar que não vai afetar o nosso solo aqui. Tem que cumprir a orientação da Instrução Normativa 21 da ANP, Agência Nacional do Petróleo. Quem não cumprir as orientações, as normativas da ANP, da legislação ambiental, não vai obter a licença para a exploração do colheio pirobitominoso, que é o nome do gasto físico. Parabéns. Então, você é praticamente contra. Então, porque aquilo afeta o solo. Então, você é praticamente... Se não afetar o solo, você é um favor. Se afetar, você é contra. Se afetar, eu sou contra. Então, fechou. Manda um abraço para o povo do YouTube aí. Valeu, YouTube.